No reino do gelo, a neve a cair É Natal e vamos todos sorrir Ana e Elza, amigas de coração Como Olaf e Kristoff, é pura emoção É Natal, vamos celebrar Com a magia que está no ar Fazendo bem, vamos cantar Que o amor sempre vai brilhar Flocos brilhantes dançando no céu O mundo é um sonho feito de mel Juntos aqui, ninguém vai congelar Com o calor do amor, a luz abraça Já é Natal, vamos celebrar Com a magia que está no ar Fazendo bem, vamos cantar Que o amor sempre vai brilhar Flocos brilhantes dançando no céu O mundo é um sonho feito de mel Juntos aqui, ninguém vai congelar Com o calor do amor, a luz abraça Juntos aqui, ninguém vai congelar É Natal, vamos celebrar Com a magia que está no ar Fazendo bem, ninguém vai congelar Fazendo bem, vamos cantar Que o amor sempre vai brilhar Laços eternos de amizade fiel Com as estrelas brilhando ao léu O Natal de esperança e fé Juntos pra sempre O amor é um sonho feito de mel O amor é o que é É Natal, vamos celebrar Com a magia que está no ar Fazendo bem, vamos cantar Que o amor sempre vai brilhar Que o amor sempre vai brilhar